Olá de novo, bem-vindos a mais uma ideia transitória. Eu sou Fernanda Eggers e sim eu estou com a mesma cara, os mesmos brincos e a mesma roupa porque como não gravar um segundo vídeo com esta maquiagem maravilhosa. Hoje eu vou falar de Lenore, The Cute Little Dead Girl. Acho que foi o primeiro quadrinho que eu comprei. Sim que eu arrumei um estágio, eu coloquei, arrumei logo um cartão de crédito internacional e comprei porque eu estava absolutamente viciada nos vídeos da Lenore que o Roman Deerge fez. Os quadrinhos são publicados pela Slave Labor Graphics e eu não achei que requisitasse um nível muito elevado de inglês. Agora, ter conhecimento de algumas coisas como, por exemplo, a versão deles da música da Dona Aranha de Subir pela Parede e outras historinhas mais clássicas, americanas, de contos infantis, de musiquinha, facilitam na compreensão de algumas histórias. Eu recomendo muito ver as animações, são 26, se não me engano, 26 ou 28. Eu vou procurar o link, vou deixar aqui embaixo porque é divertidíssimo. Algumas histórias batem, né? São a mesma história no quadrinho e na animação. Outras não, já são histórias diferentes que se complementam e aí você chega aqui no quadrinho e entende o que está acontecendo porque tem o conhecimento prévio dos vídeos. Eu vi 500 milhões de vezes. Eu sabia falas decoradas, especialmente do episódio que o 9 e 12... Então, está no primeiro, cacete. Cadê o primeiro? Eu vi 500 milhões de vezes. Eu super recomendo. Eu sabia as falas decoradas, principalmente do vídeo do Mr. Gosh, que eu estou procurando a imagem para mostrar para vocês, porque é bom que já dá também para ver o tom do quadrinho, né? Ele não é infantil, eu acho que eu não preciso falar isso. Este aqui é o Mr. Gosh, que é completamente apaixonado pela Lenore. E a Lenore não percebe a dele porque, afinal de contas, ela é uma garotinha pequena, novinha e morta. Todos os amigos dela são mortos ou vieram de outro mundo ou são coisas nojentas. Mas eu rio muito. O Roman Dius tira muita onda com assuntos ligeiramente escatológicos. O desenho dele não é bonitinho. Tem muito gato morto e muita piada com morte, essas coisas. Então, se você não se sente à vontade vendo coisas mortas, feias, animadas e não está afim de ver essas coisas reanimadas e depois esmagadas e destroçadas E Lenore achando isso tudo muito bonitinho ou Lenore esfaqueando o Mr. Gosh 500 milhões de vezes, na verdade, eu acho que nesse caso você deveria ver, porque é o melhor episódio. As tirinhas em que ele aparece são uma das mais divertidas, por mais que eu goste dela de pequena bailarina também, porque tirando o fato que ela está morta, ela é uma garotinha e ela gosta de brincar de fazer de conta. Ela toma chá com bichos empalhados, ela faz performances de balé em cima de caixões e ao longo do cemitério, em dia de homenagem aos mortos e por aí vai. Então, se você não tem interesse em ver esse tipo de coisa, talvez esse quadrinho não seja para você. Apesar de ela ser muito fofinha, ela não é fofinha, na verdade, né? Eu é que sou louca. Enfim, são três volumes, como eu já disse em inglês, como eu já disse, eu comprei na Amazon, como eu falei no último vídeo. Hoje, o prazo da Amazon é ótimo, eu não empresto, isso daqui eu não empresto. Tem uma história interessante, na época em que eu descobri, na hora que eu estava louca, viciada nela, é que ela, ela, que o autor estava pensando em fazer um filme com o Tim Burton. Eu fiquei animadíssima. Tim Burton é o diretor ideal para Lenore, pelo menos na minha visão. Só que eu ainda acho que os filmes deles são fofinhos, porém amedrontadores, sei lá, não sei nem como dizer, fofinhamente amedrontadores, porque eles não causam muito medo, né? E é aquela coisa meio com mortos, com essas coisas, animações, né? Mas é uma coisa pouco macabra, mas eu acho fofinho, eu acho light. E por mais que eu acho que seja o tipo de humor certo para Lenore, eu acho que ele é menos fofinho e um pouco mais carregado. Isso é que dá para mim entender. E é isso. Nós estamos no Facebook, com facebook.com.br ideia transitiva, nós estamos no Medium, medium.com.br arroba ideia transitiva e nós estamos no Instagram. É só procurar por ideia transitiva lá que você acha a gente. Então nós nos vemos nos próximos vídeos e nas redes sociais. Se vocês digam o que vocês acham, vocês contem para a gente qual é a relação de vocês com a morte e com obras que tratam de morte, principalmente obras que tiram onda da morte. E sim, eu vou mostrar Lenore e o gatinho morto dela mais uma vez. Eu só acho triste que os gatinhos dela atendem por números.